É, bebê! Caralho, 4x0 podia ser 15. Podia ter sido 15. 4x0 a torcida do Vélez até agora. 4x0. Vamos ver se a gente tiver um pouquinho da galera. Vamos, galera. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! Minha maior paixão, vamos, Flamengo! Com essa taça vamos conquistar. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! Quem ganhou o melhor do seu pai, né? O primeiro? Não, veremos, Flamengo! Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou mesmo. Sempre Flamengo! Sempre Flamengo! Sempre Flamengo! Eu não imaginei, não imaginei tão cedo que eu chegaria de verdade a ver um 4x0 de novo numa semifinal de Libertadores com muita facilidade. O Flamengo não foi melhor do que o Vélez. O Flamengo foi infinitamente melhor. O Vélez não viu a cor da bola. Foi um dom absurdo. Foi um dom absurdo. Vivemos novos tempos. É o novo Flamengo mais forte do 2019. Impressionante. Eu tenho a mesma sensação, pá, foi um Flamengo melhor que 2019. Jogando um futebol bonito, ofensivo, sem se desistirar em nenhum momento. Quando fez o segundo gol, tentou o terceiro, tentou o quarto, continua jogando bonito. É o Flamengo que dá espetáculo. E organizado com garra e com matura. E olha só, uma coisa importante. Outros times do Flamengo vinham aqui na Argentina enfrentar, às vezes, um time que estava em um momento ruim como eles estão, fraco, mas não conseguia traduzir isso em uma vitória larga, grande, consistente como foi hoje. Esse time do Flamengo é impressionante. Inconsistente defensivamente também, né, bicho? E joga respeitando o adversário. Respeita o adversário, joga sério, não faz gracinha, bicho, vai pra dentro, vai pra atropelar o adversário. Podia ter feito 15, bicho. Oitavas de final, só tomamos um gol contra o Tolima. Corinthians sem tomar gol e agora sem tomar gol aqui. Cinco jogos, cinco vitórias, só tomamos um gol no Flamengo. Faz a conta aí que eu já nem lembro. Sete do Tolima com quatro aqui hoje. Doze, dois, quatro, três, mais um, quatorze. Quatorze gols, tomamos um. Porra, que lindo. Uma das campanhas mais sinistras que eu já vi, principalmente. E já pode dizer, Papa, que você acha que já é melhor que a de 2019, velho? Não, porque não tem o título. Perfeito, perfeito. Não vamos deixar a Soberba acontecer. Perfeito, perfeito. A campanha é a melhor da história, mas tá certo. Vamos jogar como tá jogando. Chegar mordido em Guayaquil. Vamos jogar no Maracanã e vamos chegar mordido em Guayaquil pra fazer doze vitórias e só um empate com o Tajeres. Mal campeão da história. Te amamos também. Enfim, a torcida resolveu gritar o nome do Dorival. Hoje é a primeira vez que a gente ouve o torcedor puxando o Dorival. O Papa tentou empatear o canto dele, mas ainda não foi. Dorival, Dorival, Dorival. Dorival, Dorival. Olha lá, Dorival. É, só de prazer. É. É, Leu Pereira! É, Léo Pereira! É, Léo Pereira! É, Léo Pereira! É, Pa, Gourival. Vai ler. Deixa oängto da Jotas deolorante. Vale lembrar que tanto o Léo Pereira quanto o Davi Luiz estavam amarelados e conseguiram cavar o amarelo deles para ficarem suspensos no próximo jogo, aí dá uma zerada, está na final garantido, cara, cavada clássica dos dois, os dois foram buscados, os seus amarelinhos, Pedro jogou muito, três gols, um hat-trick em semifinal de Libertadores, é maravilhoso, é espetacular um hat-trick numa semi, é algo espetacular. Rodrigão, gostou? Muito, adorei, cara. E a expectativa para as próximas fases, como não deixar a soberba subir, bicho? É difícil, porque do jeito que nós jogamos aqui, dominando o adversário na casa deles, na Argentina, é muito difícil esse time perder de cinco no Maracanã, muito. Muito difícil. Não tem cabanha, as dois, não existe. Não, esse caso não, mas aí vamos pegar um adversário numa final, Atlético para o Palmeiras, vocês estão ensinando joguinhos feios, o jogo foi feio. É, eu lancei aqui no meio do jogo que esse time do Flamengo, ele é superior do 19. Primeiro, não só pelo elenco, tá? O futebol dele é bonito, você vendo ele jogar, ele joga gostoso, gostoso. Tu vê a zaga que não sofre, um goleiro muito seguro, muito seguro. Então, é um Flamengo que você vê o pessoal falar que o Palmeiras é um time aí mentalmente bom, mas o nosso time, ele sim é mentalmente bom. Perfeito. Porque o que nós fizemos aqui, nós controlamos o jogo, nós aceleramos o jogo quando tinha de acelerar, e não sofremos de dor. É o que a gente estava fazendo cálculo aqui, velho, e toda fase de mata-mata, a gente só tomou um gol. Sim, mas o Tolima, e um gol que o jogo já estava resolvido, vai, assim, porra. Felipe, vamos para o outro lado. Quando que o Flamengo veio para a Argentina e foi soberano no jogo? Soberano! E meteu 4 a 0. Com tranquilidade, sem passar nenhum sufoco, velho. Não. Quando? De 81 aconteceu isso? Não. O de 19? Não. Porra, então, cara, o que nós vimos aqui foi uma aula de futebol pelo Dorival. Então, eu falei hoje cedo com ele, eu agradeci ao Dorival. Eu também falei a mesma coisa. Por tudo que ficou passando hoje. Porque eu tinha em 2022 sem esperança nenhuma. Eu achava que o Flamengo não ia ganhar nada. Hoje, eu já acho que o Flamengo pode até ganhar a triplice coroa. Quem sabe é quadrupla, né? Porque com esse time dá para acreditar até no Mundial, velho. Não, esse time aí é melhor do que o de 19. E quem vai no Mundial é o Real Madrid. E quem vai para o final do Mundial é o Real Madrid, que vai estar ali disputando oitavas da Champions. Então, não vai vir com time forte. E o nosso time é mais forte do que o de 19. É um bom momento para tentar buscar o nosso Bida Liberta do Mundial, né, velho? E eu acredito, cara. Eu acredito muito nesse time do Dorival. E eu falei para ele, Dorival, você fez a torcida do Flamengo e esqueceu o JJ. Você não vê ninguém lembrar do JJ. Ninguém nem comenta. Aliás, a gente comenta o JJ quando faz agora uma comparação para dizer que acha que o time do Dorival já é melhor. É a única hora que a gente lembra e faz comentários acerca do JJ, né, velho? Se você pensar, tanto o Renato, quanto o Tony, quanto o Paulo Souza, eles tinham o JJ possível. Uma sombra. E o Dorival, ele pegou esse time destruído, terra arrasada. E sem treinar, ele conseguiu montar não um time. Ele montou dois times que jogam diferente. Há de se tirar o chapéu para o maluco, há de se tirar o chapéu para o auxiliar dele, o preparado físico, para o filho dele, o auxiliar. O trabalho do grupo é muito bom mesmo. O coletivo é maravilhoso, Rodrigão. Tá bom, né? Tá feliz. É o que importa. E esse também? Ó, estamos nas duas semifinais muito encaminhados. Dificilmente o São Paulo vira esse jogo da Copa do Brasil. E esse acabou, velho, não é não? Esse acabou. Esse aqui, é assim, ó. Em 2019, nós tivemos cinco no Grêmio. Era para ter ganho também no Sul, onde eu moro. E foi um a um. E fizemos cinco e fomos campeão. Cara, nós viemos na Argentina e metemos quatro no primeiro jogo. Não, não. Quatro. E podia ser dez. O Gabriel, vamos falar baixinho aqui. O Gabriel perdeu três gols. É, eu vou aproveitar. Eu, com 52 anos, não perco. Eu também. Porque ele perdeu um gol sem goleiro. O Joãozinho deixou ele sozinho. O goleiro estava no meio da área caído. Ele podia dominar a bola e entrar com a bola. E ele perdeu. Então, era a hora mesmo. Pedro, seleção. Pedro, seleção. Pedro, seleção. Pedro, seleção. Pedro. E a última coisa, Pedro. O, o, é seleção. O, o, é seleção. O, o, é seleção. E outra coisa que... Aí Pedro, aí Pedro. Head trick numa semifinal de Libertadores. Quantos treinadores tentaram a dupla perda e ganhar do gol? E não conseguiram? Quantos? E todos diziam que não dava pra jogar. Não era só eles não conseguiram fazer. Eles juravam que não dava, que era o que é pior. Então, vamos mais. Davi Luiz hoje foi um monstro. Léo Pereira disse. Não, Léo Pereira é um outro jogador. Nós contratamos o... Ele entrou. Nós estamos sem, sem... É Bertão Ribeiro! É Bertão Ribeiro! É assim, ó. Nós estamos sem, exatamente, o melhor jogador das Américas de 2019. Que está operado. E o melhor zagueiro do Flamengo. Que é o Rodrigo Caio. E nós estamos jogando nesse nível. E melhor do que a Copa Coelho. Imagina. Mas eu vou aproveitar, Rodrigão. O seu, a sua deixa pra falar com o Pedro. Porque antes que o Pedro... O Pedro vai trabalhar um pouquinho aqui. Deixa eu vazar aqui. Calma aí. Ai, caralho. Estou gravando aqui. O povo nem Vitor gravou. Não, não. Chamando de macaco. Estavam mesmo? De novo. Mas eles não aprendem, né, o bicho? Mais uma vez. Vamos ver, você gravou? Você gravou? Tentei, mas acho que não estou... Pessoal do análise... Eles estão gritando, macaco. Não dá pra... A câmera não vai pegar. Estão gritando. Vai falar aí. Fazer macaco é o caralho, viagem. É, eles são foda, tá vendo? Não aceita perder, irmão. Tomou um baile em 4x0 pra ter sido 8. É. No mínimo, porque o Gabigol perdeu um monte de gol. Mas tudo bem. Vamos passar esse paninho pra ele. Foi 4x0. Não, e ele deu 3 assistentes. Deu 3 assistentes. Pô, deu assistência de primeira ali pro... Deu assistência de primeira ali pro Pedro, pô. Sacanagem. Então vamos pegar um paninho e vamos passar pra ele dessa vez. Hoje dá pra passar o paninho, né? Hoje dá pra passar o paninho. Agora o time do Flamengo, cara. O time do Flamengo, Felipe. E ele dá é malandro, ele tomou cartão de propósito. Ele e o Léo. Ele e o Léo agora. O Gabriel tá com 2. Se demora, eu nem botava. Eu também. Nem botava pra jogar. Não. Entendeu? Nem possível. 4x0. Eu acho que ele vai rebotar, cara. É porque foi 4x0. Aproveita, volta ele no Brasileiro agora. Sim, sim. Deixa no Brasileiro. Tem o Ceará domingo agora, 11 horas. O Palmeiras pega o Bregantino fora e vai ter que passar. Porque precisa do resultado. Então é mais uma rodada pra gente diminuir a vantagem pra ele. Mas comentando sobre o jogo. O Flamengo anotece futebol, Felipe. O Flamengo não é que nem o Palmeiras. Não é que nem o Atlético. O Flamengo faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Controla o jogo, é troca de passe. Apesar do gramado horroroso. O próximo jogo bota na praia. Porque a gente vai ganhar um futebol ali. Cara, os caras destruíram o gramado deles pra nada. Tomaram baile do mesmo jeito. Cheio de tinta. Tudo tintado aí. Vamos ter que remover essa porra. Sei lá como é que vai passar. Se fuderam, velho. Vamos ter que fazer. Bom, Pedrinho, valeu, irmão. Tamo junto. 4x0. 4x0. Semifinal de Libertadores fora de casa. Quarta... Não vou falar isso. Foda-se. Quarta... Quarta não. Terceira final em 4 anos, quem diria. Fica aí em faz do grupo. Já tá, foda-se. E assim a gente se despede do vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Tudo mais você sabe o que você tem que fazer. Marconheiro, Maradona, Cheirador. Zipo! Uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim, 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 pra mim Obrigado.